Pronto, tá vendo? A gente que é um pouco adiantado, né, Bruna? Porque a gente estava aqui mais cedo. A Mariana também estava aqui mais cedo. Ó, então vamos lá, vou me apresentar, né, só para ficar registrado na aula, o que nós vamos fazer hoje, sobre o Sr. Juan, sobre o Sr. de Biologia Celular. E hoje nós vamos corrigir a primeira atividade de Biologia Celular e vamos tirar todas as dúvidas que ficaram sobre aquela primeira lista de Biologia Celular. Eu vou explicar algumas coisinhas para vocês também, tá? O que que acontece? Infelizmente, né, a gente teve essa pandemia e aí acaba que os professores também tiveram, nós tivemos que se adaptar ao processo, né, de ficar à distância, mas a ideia é que vocês fiquem menos prejudicado possível em relação ao conteúdo, em relação ao semestre, né? A gente não sabe quanto tempo que vai durar, eu espero que sejam os 15 dias, mas se prolongar também a gente vai continuar nossas atividades, mas eu espero que não. Por isso que é até importante a gente ficar em casa. Mas, o que que nós vamos fazer aqui na nossa matéria, então? Nessa primeira atividade, eu vi aí, né, na verdade eu montei essa atividade com metade dela sendo revisão e outra metade algumas questõezinhas um pouco diferentes que vocês não tinham visto ainda, né? Foi esse mesmo intuito, para vocês pesquisarem, olharem, né? Darem uma olhadinha em tudo que, em tudo, para responder certinho as questões. Então, nessa atividade, ela foi revisão, tanto que eu deixei o gabarito lá para vocês, para vocês olharem no gabarito e falar, hum, essa daqui eu acertei, ou não. Essa daqui eu errei. olhar e tentar identificar qual foi o acerto, qual foi o erro. Lembrando que vou corrigir todas as atividades. O importante agora, nós não vamos discutir sobre nota, tá? Então, não tem nota valendo até o momento. Professor, mas e depois se essas atividades valerem nota? É uma coisa que nós vamos discutir em sala, tá? Porque tem muita gente que não tem acesso à internet, né? Que está com dificuldade, está com 4G. Então, a coordenação entrou num consenso, não sei se os outros professores falaram para vocês, mas que no momento nós vamos passar as atividades com conteúdo e não vamos discutir sobre nota. Quando a gente voltar, a gente vê bem o que nós vamos, o que nós podemos fazer em relação a falar sobre nota, né? Aí a gente vê direitinho como que a gente faz isso melhor, falando sobre nota. Deixa eu tirar esse óculos aqui, que está dando reflexo. Então, vamos lá. O que vai acontecer? Então, todas as atividades, semanalmente eu vou passar uma atividade para vocês. Essa foi a primeira atividade. E na próxima atividade, que eu vou provavelmente colocar amanhã, né? Para vocês lá dentro do classroom, lá. O que vai acontecer é que não vai ter gabarito. Então, nessa atividade, sem gabarito, aí vocês vão pesquisar, responder, tudo mais, tá? E eu também vou subir uma aula nova com algumas coisas, com conteúdo, né? Com alguns conteúdos lá, que a gente vai adiantar um pouquinho, mas pouca coisa, sem nada de exagero, porque como vocês vão estar estudando em casa, a gente não vai exagerar em conteúdo, nada disso. Tudo bem? Vamos lá, então. Em relação à atividade, a Bruna me deixou uma pergunta aqui. Mas eu vou só relembrar algumas coisas com vocês, para que a gente possa responder à atividade, tá? O que a gente viu até agora? Até agora, a gente conseguiu falar sobre uma introdução geral. Aí, ó. Tá vendo? A Janaína falou que nem tinha visto gabarito. É isso aí, Janaína. Então, o que a gente viu até agora? A gente falou sobre introdução zona geral, né? O que era célula, característica, diferença entre grupos celulares, bastante coisa. E a gente começou a falar sobre algumas características celulares, né? Como algumas organelas. Então, a gente falou sobre o núcleo, características do núcleo, carioteca. Aí, eu diferenciei um pouquinho na sala de aula, carioteca com membrana plasmática, que são estruturas bem similares, bem parecidas, tá? E a gente falou sobre o constituinte, que é o DNA, e algumas características ou informações genéticas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então, olha. Agora, eu vou abrir aqui para vocês a nossa atividade, e eu vou corrigir de questão por questão. E aí, dentro dessas questões, vocês podem abrir as perguntas, ou podem fazer as perguntas, né? Pode ser aqui no chat do lado, onde vocês estão vendo aí esse chat. Eu não vou aguentar ficar sem óculos, não, porque a luz está bem no meu olho. Então, pode ser pelo chat. Então, vocês, pelo chat, dá para fazer as perguntas, e eu vou respondendo assim que possível. Tudo bem? Então, eu vou abrir aqui, e vocês me falem, por favor, se vocês vão ver a apresentação que eu fiz aqui para vocês, tá? E aí, vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ou não? Não? Espera aí, então, rapidinho, que eu vou tentar mudar aqui. Parar a apresentação. Vou escolher a apresentação de novo, tá? Agora sim, eu acho que foi. E aí, eu acho que foi. E aí, eu acho que foi. E aí, agora vocês estão conseguindo ver a apresentação? Ah, então tá. Então, vamos lá. Kelly não tá conseguindo, não, Kelly, ver a apresentação. Tá escrito correção, lista de atividades. Ó, o Júlio tá falando que é só sair e voltar. Quem não estiver vendo, tenta fazer isso, então, para ajudar a gente aqui. Ver se consegue sair e voltar para aparecer certinho. E aí, agora estão vendo a apresentação? E aí, agora estão vendo a apresentação? E aí, pessoal, tá vendo? Vocês estão conseguindo ver a apresentação agora? Tia Naína? Então, ouvi minha voz, estão vendo a apresentação? Me confirme aí, por favor. E aí, agora está? Ah, então tá ótimo, então. Ótimo, então tá. Então, vamos lá, ó. Nessa correção dessa lista que a gente... Ixi, a Kelly saiu. Vamos ver se a Kelly volta. Deve ser que ela não estava vendo. Espera ela clicar aqui na... Lá para participar de novo e a gente começa. E aí, Kelly, tá vendo a apresentação agora? Ah, então tá bom, então. Então, vamos lá. Ó, aqui, nessa apresentação, eu coloquei questão por questão e eu vou discutir questão por questão. Fala, Kelly, boa noite. E eu vou discutir questão por questão com vocês, tá? Então, vamos lá. Nessa primeira questão aqui, o que nós temos de primeira questão? Eu vou ler a atividade e nós vamos interpretar juntos, tá bom? E aí, qualquer dúvida, vocês já sabem, pode me perguntar, pode falar comigo. A primeira, ela fala o seguinte, ó. As características funcionais das camadas de lipídios e das proteínas imersas nessas camadas conferem à membrana plasmática uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade permite que ocorram os processos de troca entre as células e o meio externo. Em relação a essas trocas, assinale a alternativa correta. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Nós estamos falando de uma relação que vocês estudaram lá no material que eu mandei, que é a osmose, né? Que é o processo osmótico, que é a troca de água. Lembrando que nós vamos ver isso em sala de aula, na prática, quando a gente voltar, tá? Nós vamos fazer experiência sobre a osmose. O que vai acontecer? A osmose é a passagem de água do lugar menos concentrado, sempre, para o local mais concentrado. Então, essa água vai passar pela membrana plasmática de um local para o outro, do menos concentrado para o mais concentrado. Ou seja, o sal, né? Ou os sais, eles puxam a água para o lado deles. Então, se ele puxa a água, a pergunta é a seguinte, né? O que tem em relação a essa característica? Para isso, nós temos três estruturas diferentes, que são estruturas hipertônicas, em que existe um excesso de sais, estruturas isotônicas, em que existe um equilíbrio de sais entre duas estruturas diferentes, e estruturas hipotônicas, em que o meio tem menos sal do que a célula em si. Então, vamos lá. Quando a gente fala nessas três características, o que nós temos aqui? Primeiro, em meio hipertônico, a célula perde água e murcha. Pensa comigo. Se você pega uma célula e coloca essa célula em um local, onde tem um excesso de sal, o que vai acontecer? Essa célula vai perder a água para o meio. Ela vai desidratar, não é? Não é isso que acontece quando a gente toma um banho na água salgada? Quando a gente fica no mar muito tempo, a nossa pele começa a perder água, né? Então, essa parece que está correta. Vamos ver as outras? Na B, fala o seguinte. Em meio isotônico, ou seja, equilibrado, a célula ganha água e sofre lise? Professor, o que é lise? Lise é a célula inchar, aumentar de tamanho até estourar. Então, o meio isotônico, a célula vai ganhar esse tanto de água? Não, não, não. Em meio isotônico é equilibrado. Então, a mesma quantidade que entra de água, sai de água. Então, essa já está errada. C, o meio hipertônico, ou seja, com muito sal, a célula perde água e ocorre a lise? Lembra que eu falei o que é a lise? A lise é a célula aumentar até ela estourar. E o que acontece no meio hipertônico? Ela ganha água para ir crescendo de tamanho? É ao contrário. Ela perde água e vai murchando. A questão D fala o seguinte, em meio hipotônico, ou seja, com baixa quantidade de sais, a célula ganha água e murcha. Mas não faz sentido. Se ela está ganhando água, como que ela vai murchar? Não, ela ganha água e cresce. E letra E? Então, o que acontece? Nessa daqui, a nossa resposta é a resposta A. Em meio hipertônico, o que significa isso? Muito sal. A célula começa a perder água. Se ela começa a perder água, ela começa a murchar. Qual que é a diferença de uma célula vegetal para uma célula animal quando ela perde água? A célula animal, ela diminui realmente de tamanho. E por que essa célula animal diminui realmente de tamanho? Porque essa célula não tem uma estrutura rígida em volta dela. A célula vegetal, ela tem uma parede em volta dela. Então, por mais que a membrana plasmática comece a diminuir de tamanho, a parede mantém o formato normal. Então, ela perde água e a gente não vê que ela está perdendo água. Por quê? Não naquele momento. Porque ela vai, então, a parede mantém durante um tempo. Agora, se você pega um sal, joga no alface e espera um tempo, você vai ver que ela vai mudar a cor, muda a conformação, porque ela perde água em tanto, ou o excesso é tão grande, que ela acaba morrendo no final de tanto perder água. Vamos ver a pergunta aqui. A Gerayne perguntou o seguinte. No hipotônico, então, ela ganha água e ocorre a lise. Exato. Por que que acontece isso no hipotônico? Pensa que você vai pegar uma célula e colocar em um local, em uma água mineral. Né? Água mineral. E uma célula, dentro dela, tem sais. Vários sais. Então, quando você pega essa célula e coloca em uma água mineral, dentro da célula tem mais sais. Então, o que vai acontecer? A água vai entrando. Porque lembra que a água vai do menos concentrado para o mais concentrado? Então, a água vai entrando na célula e a célula vai aumentando de tamanho. Não é um exemplo bonito da gente falar, né? Mas pensa quando algum animal ou alguma pessoa morre afogado. O que que vai acontecer? Essa pessoa, a primeira coisa, a primeira reação, ela vai pesar. Ou esse animal, a primeira coisa que vai acontecer é pesar na água. Por quê? Porque as células ou o corpo começa a ganhar água. Só depois que tem processo de degradação, né? De produção de gases, é que o corpo flutua. Então, nesse primeiro momento, tudo que vai morrer em água doce, vai começar a ganhar água. Então, vai pesar e vai afundar. Então, quando a gente tá numa água doce, por exemplo, Ah, eu tô tomando banho de rio. Você vai ver que vai ficar engenhado. Ah, eu tô tomando banho de mar. Você vai ver que vai ficar engenhado. Se ficar muito tempo, né? Só que é diferente. Quando você tá no rio, sua pele aumenta de tamanho. Tanto que quando você segura nas coisas, fica bem fofinho assim, ó. Porque a primeira camada superficial de pele tá ganhando água. Por quê? Porque você é hipertônico, né? O seu corpo é hipertônico em relação à água. Tem menos sais. Se você tá no mar, também vai ficar engenhadinho. Só que não é um engenhadinho pra cima. É como se estivesse murchando. Como se o dedo estivesse murcho. Por quê? Porque você começa a perder água. Então, por isso que tomar uma cervejinha e ir pro mar, é ruim. Porque você vai aumentar a diurese. Ou seja, você vai fazer muito xixi. E além disso, você pode perder água se você ficar muito tempo dentro da água. Então, tem que tomar cuidado sempre com isso. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A Mariana perguntou o seguinte. E no isotônico? Não entendi essa parte. Então, vamos lá. Pensa que hipertônico é quando o ambiente, né? Você tá pegando uma célula e colocando essa célula em algum local. O hipertônico é quando esse ambiente em que você coloca a célula, ele é riquíssimo em sal. O ambiente. O hipotônico é quando esse ambiente tem pouquíssimo ou nenhum sal, comparando com a célula que você vai colocar. E quando ele é isotônico, significa que a mesma quantidade de sais que tem dentro da célula, é a mesma quantidade de sais que tem no ambiente. Iso é equilíbrio. Então, significa que essa mesma... Vamos supor um exemplo bom. Se você pega uma célula e coloca essa célula em um soro fisiológico, a quantidade de sais que tem dentro dessa célula e no soro fisiológico é equilibrado. Agora, se você pega duas colheres de sal e joga nesse meio aqui, ele vai ficar hipertônico em relação à célula. Por quê? Porque você aumentou a quantidade de sais aqui. Entendeu? Então, hipertônico, o ambiente com muito sal. Isotônico, o ambiente com a quantidade equilibrada, da mesma quantidade da célula que você está avaliando. E iso... Desculpa. Hipotônico, quando tem menos ou nenhum sal. Então, o que significa que a célula vai ter mais. O Júlio falou assim, por isso que o povo mata e joga no rio com pedra amarrada. A questão da pedra é porque depois de 24 horas, 48 até dependendo, o corpo começa a produzir gases. E aí, essa produção de gases vai fazer com que o corpo fique leve. E aí, ele vai boiar. É por isso que acontece isso daí, o Júlio. Tudo bem? Alguém tem mais alguma pergunta sobre a relação isotônica, hipertônica e hipotônica? Todo mundo entendeu? Entrou mais gente aí? Pessoal, a gente já começou o correr de atividade, tá? A gente está no número 1. Eu estava explicando qual que é a relação do hipertônico e hipotônico. Quem perdeu essa primeira explicação, pode... Depois da hora que o vídeo estiver disponível, aí pode voltar lá e ver essa primeira, tá? Essa primeira explicação, se você pegou a explicação no final. Ó, então tá. Todo mundo está falando aqui que entendeu. Ah, tá. Peraí. Ah, tá. Isabela. O Classroom, mais de uma pessoa me falou que não estava conseguindo subir a atividade por ele. Se não conseguir, me manda pelo e-mail. Juan.faquim.fama.edu.br Tá? Eu vou escrever aqui, peraí. Juan.fim.fama.fama.edu.br Tá? No WhatsApp também, tá? Eu tinha comentado com o pessoal no começo da aula. Essas atividades, a gente não vai discutir nota ainda sobre elas, tá? Mas aí eu vou marcando aqui na minha planilha quem está fazendo essas atividades. Tanto que tem gente que comentou comigo que está na fazenda, que está na roça, alguma coisa assim. E depois eu vou pegar todas essas atividades juntas no final, tá? Então, quem puder ir entregando ao decorrer das semanas é melhor. Porque aí você não fica com trabalho acumulado, né? Quem não puder, não tem problema. Eu vou olhar tudo no final, quando a gente se reunir de novo lá na nossa presencial, tá? Espero que seja rápido isso. Vamos lá, então, para a questão 2? Tem problema não, Cleide? Eu vou contabilizar assim mesmo, tá? Na questão 2, ela fala o seguinte, ó. Macromoléculas polares são capazes de atravessar a membrana plasmática celular, passando do meio externo para o meio interno da célula. Essa passagem é possibilitada pela presença do seguinte componente na membrana plasmática. Pensa comigo. Nós temos a membrana plasmática. Lembra da membrana plasmática, bicamada fosfolipídica? Nessa bicamada fosfolipídica, nós temos na parte de dentro que os lipídios e na parte de fora as bolinhas, que são os fosfatos, tá? Lembra disso? Essas bolinhas, que são os fosfatos, elas têm afinidade com a água, né? Então, elas vão ficar do lado de fora. E a parte de dentro, que é o açúcar, a gordura, não tem afinidade com a água, lembra? Então, essa daqui é hidrofílica, essa de fora, desculpa, essa de dentro é hidrofóbica, essa de fora é hidrofílica. Então, tem afinidade com a água, dentro não tem afinidade com a água. O que vai acontecer? Lembra que eu falei que para alguma substância passar pela membrana plasmática, é necessário que exista um canal de passagem aqui, né? Então, tem que ter um caninho que passa essa substância para dentro e para fora. Essa substância, ela é aquela proteína transmembrana, não é? Aquela proteína que atravessa a membrana, lembra disso? Então, até que ela é grandona, né? Ela vai passar de um lado da membrana para a outra. Então, se ela passa de um lado da membrana para o outro, na verdade eu já falei a resposta aqui, né? Então, se essa estrutura, ela vai passar de um lado do outro, ela é uma proteína transmembrana. Então, se você imprimiu a folha, ou se você está com um caderno aí, anota aí proteína transmembrana, porque ela vai atravessar da parte interna para a parte externa. Um dos exemplos é a aquaporina. Essa aquaporina, ela vai permitir a passagem da água do lado de fora para o lado de dentro e do lado de dentro para o lado de fora, vice-versa. Júlio falou que só colocou as respostas, não tem problema. Também mandei suas respostas, minhas atividades estão impressas ou não estão impressas naquele, eu imagino que esteja impressa. Não tem problema também, eu precisava conferir quem fez a atividade, igual eu falei. Pode ser só a resposta anotada no caderno, deixa bonitinho aí essa resposta anotada no caderno. Então, vamos lá. O açúcar faz parte da membrana? O açúcar faz parte da membrana. Só que na membrana, lembra que o açúcar, ele vai ficar na parte de cima, que vai formar aquele cálice glicoproteico, né? Que tem açúcar e proteína. E esse açúcar também vai ficar na parte de dentro, que é o lipídio. Por quê? É açúcar que forma gordura. Então, na verdade, essa estrutura não é um açúcar. Essa estrutura, ele é um complexo de proteínas, que forma um caninho de dentro para fora. É o colesterol? Não. O colesterol, lembra da membrana plasmática? Bicamada fosfolipídica. O colesterol, ele fica aqui, ó, dentro dessa bicamada fosfolipídica. Ele permite com que a bicamada fosfolipídica, faço isso daqui, ó, fique maleável. Então, esse colesterol, ele também não faz essa passagem. Tanto que ele fica aqui dentro, ó, escondido, tá? E por último, triglicerídeos. Aí eu tenho uma pergunta. O que é um triglicerídeo? Alguém sabe? Responde aí pra mim o que é um triglicerídeo. Pode responder, tô esperando. Escreve aí no nosso chat aí o que é um triglicerídeo. Não? Ninguém. Tá vendo? Óbvio que vocês estão tímidos. O que é um triglicerídeo? Um triglicerídeo? Ótimo, Adriano. É uma gordura. Então, esse triglicerídeo, que é uma gordura, ele tá ali naquela parte de fora ou na parte de dentro da membrana, tá? Então, ele não está atravessando a membrana. Ou ele tá por fora ou ele tá por dentro da membrana. Então, o que que acontece? A estrutura que atravessa a membrana é uma proteína transmembrana. Que ela vai atravessar a membrana todinha ali pra auxiliar no transporte de substâncias. Tudo bem? Alguma pergunta sobre esse número 2 da nossa atividade? Só olha naquele desenho. Tranquilo, Isabela? Falou que tá tranquilo. Então, tá. Continuando, então. Se tiver alguma pergunta, pode fazer que eu vou voltando aí aos poucos, tá? Próxima. Ó, aqui ó. A gente acabou de falar nela. Dá uma olhadinha aí nessa daí. Olha a membrana plasmática que bonitinha. Inclusive, esse número 1 tá mostrando essa estrutura que eu acabei de falar. Então, vamos lá. A figura ilustra a estrutura molecular da membrana plasmática, certo? Olha, uma bicamada fosfolipídica. Dá uma olhadinha aí. As bolinhas são fosfato. Aquelas estruturas brancas, como se fosse um monte de fiozinho, são os lipídios, né? Essa estrutura roxinha que tá do lado direito e do lado esquerdo é uma estrutura, uma proteína. Essa parte amarelinha de fora é um glicocálix, lembra? E essa parte verde também é uma proteína, só que ela tá só pra dentro. E tem outra ali que tá lá pra frente um pouquinho, que tá só pra fora. E tem essa laranjada que atravessa, que é o que a gente acabou de falar agora no exercício passado. Mesma coisa. Então, ela vai falar o seguinte, a estrutura indicada pelo número 1 é responsável pelo quê? Pra que serve essa proteína transmembrana? Aí a A fala, pela rigidez da membrana, uma vez que é constituída de celulose. É isso? Não. Celulose é açúcar. A gente tá falando que essa estrutura laranjada é uma proteína. B, pelo transporte de pequenas moléculas tais como aminoácidos e monossacarídeos. Será que é? Então, pode ser, né? Vamos ver a C. A C fala o seguinte. Pelo fluxo de gases respiratórios consumidos e produzidos na respiração celular. Algum momento que a gente tava falando dessa estrutura, a gente falou que ela auxilia no transporte de gases respiratórios, né? CO2, oxigênio. A gente comentou sobre isso? Eu não lembro, né? D, ela vai auxiliar na fluidez da membrana, já que é formada por lipídios. Essa estrutura laranja é formada por lipídio? Essa estrutura laranja é formada por proteína. Tá vendo como as questões de prova de concurso, de vestibular, são repetitivas? E a última fala. Pelo fluxo de água na célula em função do gasto energético. Ó, essa daqui pode pegar uma pessoa que não prestou atenção. Essa proteína, uma delas, é chamada de aquaporina. A aquaporina é responsável pelo transporte de água, entrada e saída. Só que uma coisa aqui que ele fala é, em função do gasto energético. Vamos lá ver qual que é a resposta? A água, e eu passei pra vocês na atividade, não tem gasto energético pra atravessar essa estrutura. Ela tem acesso livre. A Bruna tá perguntando. O colesterol, então, não serve para quando estiver frio, a célula não endurecer para que ela continue maleável. Tem alguma ligação? Tem ligação, sim, ô Bruna. O colesterol, você tá vendo essa estrutura, que são essas bolinhas azuis embaixo, essas bolinhas azuis em cima? Essas bolinhas azuis são os fosfatos, né? No meio, entre elas, o colesterol fica ali no meio. Por que ele fica ali no meio? Pra não permitir que elas se aproximem demais e deixem rígido o movimento da membrana. Porque essa membrana, ela tem que ser maleável. Então, o que que acontece? O colesterol fica aqui no meio pra permitir com que essa membrana tenha uma mobilidade e essa célula não perca capacidade metabólica, né? Tanto que pra congelar demora, porque esse colesterol é gordura e ele fica aqui no meio. Qual é o problema quando tem excesso de colesterol no corpo? Ele não vai ficar mais aqui no meio. Ele não vai depositar, porque já tem uma alta quantidade. Então, ele sai da célula e fica rodando na corrente sanguínea. E aí que é o problema, porque ele pode pregar nas veias e artérias, causando lesão e entupimento dessas veias e artérias. Tudo bem? Então, o que que acontece? Ele, a resposta correta aqui, então, é B. Por que? O que que a B fala? Ela fala que essa estrutura, ela é responsável pelo transporte de pequenas moléculas tais como aminoácidos e monossacarídeos. Certo? Agora sim, aminoácido e monossacarídeo tem gasto energético pra entrar e sair. Água tem? Água não tem esse gasto energético pra entrar e sair. Tudo bem? Então, só um minutinho, já volto, já volto, já volto. Voltei, voltei, tô aqui. Ó, então vamos lá. Então, essa questão, falei isso, né? Transporte de pequenas moléculas tais como aminoácidos e monossacarídeos. Se você tiver com atividade impressa, ou se você tiver com o caderno aí na mão, anota aí, por favor, ó. O transporte de água pela membrana não gasta energia, tá? Anota em algum cantinho aí, vou repetir. O transporte de água pela membrana não gasta energia. Então, não existe gasto energético no transporte de água pela membrana. Esse transporte é livre, sem gasto. Tudo bem? Tranquilo? E aí, alguma pergunta em relação a essa daqui? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá, ó. Vamos para a próxima pergunta, então. Ó, chegou mais alguém? Então, tá. Vamos lá para a próxima pergunta. Quando tiver pergunta, gente, pode ir fazendo a pergunta e escrevendo aí do lado, que assim que eu puder, eu vejo, tá? A próxima pergunta é uma pergunta muito legal. Por quê? Essa pergunta, ela tem relação com o movimento de entrada e saída de substâncias pela membrana, tá? Dá uma olhadinha, que nessa questão aqui, ele vai mostrar a bicamada fosfolipídica, mostrando como se fosse a estrutura de fora dessa camada. Ah, repete, por favor, a anotação. Tá, vou repetir. Escreve assim, ó. A passagem de água pela membrana plasmática não gasta energia, tá? Ou não existe gasto energético na passagem de água pela membrana plasmática. Tanto faz. Você tem que anotar o quê? Que quando a água passa pela membrana, a célula não gasta energia. Tudo bem? Ok? Então tá bom. Por nada. Ó, vamos lá então. Continuando. Nessa questão aqui, observe que é muito legal, porque ele tá mostrando substância que sai de dentro da célula e substância que entra na célula, né? Então, são dois processos diferentes de entrada e de saída de substância. Nessa número 1, observe que ele vem com uma vesícula. Dá uma olhadinha nessa estrutura. figura número 1, bolinha embaixo. Essa figura número 1, bolinha embaixo, ele tá mostrando que essa estrutura, essa bolinha, tá se aproximando. Quando ela se aproxima, agora ela vai se fundir a membrana plasmática, liberando essas bolinhas escuras aí pro lado de fora da célula. Tudo bem? No próximo, na figura número 2, o que que tá mostrando? Essas bolinhas escuras pretinhas estão chegando na membrana plasmática. A membrana está entrando, como se fosse pra dentro do citoplasma, armazenando essas bolinhas e depois ela se separa, formando uma vesícula digestiva. Então, um é liberação, o outro é quando chega na célula, tá? O que que vai acontecer? A pergunta número 1 fala o seguinte, ó. Que processos celulares estão representados respectivamente na figura 1 e na figura 2, tá? Vamos lá. Quais são esses processos? Na figura 1, que é saída desse material, nós temos um processo que é chamado de exocitose. Observe que exo, pra fora, né? Então, exocitose. Então, a exocitose é um processo de liberação de substâncias, né? E essa exocitose, ela vai liberar o que de dentro da célula? Se você quiser anotar no cantinho aí, anota o que que uma célula consegue liberar. Uma célula libera proteína e, além disso, uma célula libera uma estrutura extremamente importante pro nosso desenvolvimento corporal, que é chamada de hormônio. Então, essa célula, nesse processo, ah, e o que que mais? Vou repetir de novo. Então, essa célula pode liberar proteína, essa célula pode liberar hormônio e essa célula pode liberar resíduo. Ou seja, o que a célula utilizou e não serve mais pra ela. Então, ela tá jogando fora. Então, tá caindo, por exemplo, na corrente sanguínea, pro rim liberar depois. Pro rim jogar fora na urina ou pra cair no intestino e liberar como fezes, tá? Então, ela tá liberando, tá jogando fora. Não quer mais. Então, pode ser proteína, pode ser hormônio ou pode ser resíduo, né? Esse resíduo é a liberação do que a célula não tá precisando mais. Tudo bem? Então, exocitose é liberação, saída de dentro da célula. Agora, a 2, ela tá fazendo um processo de endocitose. Então, ó, exo, saída, endo, entrada. Então, endocitose é a célula reconhece aquela estrutura, permite aquela estrutura entrar dentro da célula. Normalmente, o que que é isso? É alguma coisa que a célula tá recebendo. Ela tá recebendo açúcar, ela tá recebendo hormônio, ela tá recebendo algum outro tipo de proteína. Então, ela tá recebendo uma estrutura. Essa também é uma das formas que o vírus entra na célula, tá? Como que um vírus entra na célula, professor? Ele pode entrar por endocitose, que é esse daí, esse processo. Ele engana a célula, fingindo pra célula que ela é uma estrutura boa. Só que quando a célula faz essa vesícula, dá uma olhadinha que tem a vesícula ali no finalzinho, ó, no canto direito, né? Que acabou de entrar na célula. Quando essa vesícula é formada, o vírus estoura essa vesícula e o vírus agora tá dentro da célula. Agora ele domina essa célula e obriga a célula a produzir substâncias pra ele. Tudo bem? Então, a endocitose também é uma forma do vírus entrar na célula. E também é uma forma em que a célula busca coisas do lado de fora e armazena dentro dela pra digestão, né? Pra ela fazer o processo metabólico dela. Tudo bem? Então, nessa questão número 4, nós temos o processo de endocitose e o processo de exocitose na número 1. E aí, alguma dúvida sobre a liberação e entrada de substâncias na célula? Lembrando que quando a gente estiver em aula, né? Quando a gente voltar lá pra aula, eu vou relembrar esse conteúdo com vocês, tá? Então, mas pode perguntar que nós vamos fazer tudo junto aqui. Ah, pinocitose. O que é pinocitose, Caio? A pinocitose, ela é a entrada de substâncias na célula, só que essa substância que a célula vai permitir entrar é alguma substância líquida, né? Então, a fagocitose e a endocitose são substâncias sólidas e a pinocitose é alguma substância líquida ou algum complexo líquido que a célula quer que entre nela pra fazer digestão. Então, que ela vai utilizar como forma de digestão pra ela, alguma coisa nutritiva. Então, ela vai lá e faz essa vesícula digestiva e dentro dessa vesícula, em vez de ter coisa sólida, tem substância líquida, pinocitose. De boa? Tudo bem? Tem, pinocitose e fagocitose, desculpa, fagocitose e endocitose tem diferença. Dá uma olhada que nesse número 2, que é essa figura que tá mostrando pra vocês aí, a membrana plasmática, ela continua no mesmo nível e, de repente, ela baixa o nível que nós chamamos de invaginação, porque ela entra pro citoplasma da célula, levando junto com ela a estrutura que ela vai digerir, certo? A fagocitose, a célula, a membrana da célula se alonga e busca essa substância. Então, ela vai lá, busca a substância e puxa a substância para o citoplasma. Então, ela tem um alongamento da membrana. Quando ela alonga e busca a substância e traz pra dentro da célula, chama fagocitose. Quando ela faz esse processo de entrada da membrana plasmática com substâncias, aí a gente chama de endocitose, que é o que tem na imagem. Então, tecnicamente, o da imagem é uma endocitose e não uma fagocitose. Mas os dois processos são processos de entrada de substâncias na célula. O que foi, Diane? Tá entendendo? Tudo certinho? A explicação tá clara? Quem chegou depois, pessoal, o vídeo vai ficar gravado, tá? Nós estamos na pergunta 4. Não, pelo amor de Deus, fica aqui. Não vai, sai correndo, não. Fica aqui. Essa atividade, depois eu vou mandar outros vídeos. Eu vou mostrar pra vocês, certo? Então, fica aqui que nós vamos ver tudo certinho. Muito obrigado. Então, ó, vou continuar, vou pra próxima questão, tá? Porque, qual que é a parte que você não entendeu? Clênio, chama Biologia em Foco, o canal no YouTube. E eu vou subir essa aula lá também, pra ela ficar gravada lá, caso vocês tenham dúvidas, tá? Não, facílimo. Endocitose, pinocitose, fagocitose, fácil demais da conta. Ó, vamos lá. Próxima questão. Nessa próxima questão aqui, o que que nós temos? Ei, parece que saiu. Vocês ainda estão conseguindo ver a apresentação? Então, peraí, eu vou parar a apresentação e vou voltar nela de novo, tá? Pode ficar aí, não precisa sair, não. E aí? Estão conseguindo ver a apresentação? Então, vamos lá, então, ó. Passando aqui, questão 5. Ótimo. Então, vamos falando aí. Se elas fumem de novo, vocês me avisem, tá? Questão 5. A questão 5 fala o seguinte. A fagocitose de agentes invasores é um processo fundamental nas respostas de defesa dos organismos multicelulares. Escolha alternativa que apresenta a ordem de eventos desde o encontro entre o macrófago e o patógeno até a apresentação deste é o sistema imunológico. Então, vamos lá. Ah, não. Eu vou ficar aparecendo no cantinho ou, na verdade, agora só aparece a apresentação. E aí minha voz fica aparecendo para vocês, tá? Então, vamos lá. O que que acontece aqui? Eu vou ler primeiro as opções e depois a gente vai colocar essas opções em ordem. Tudo bem? Primeira opção é digestão e degradação do patógeno. Opção 2. Formação de fagossomo. Opção 3. Fusão do lisossomo ao fagossomo. Opção 4. Adesão e internalização. E opção 5. Exocitose dos produtos. Então, vamos lá. Para ficar mais fácil, o que que a gente vai ver primeiro? Vai ter que ter liberação lá no final, não tem? Então, a exocitose vai ser o último. Lembra que a gente acabou de mostrar a exocitose? É quando joga tudo que não vai funcionar mais para a célula fora, não é? Então, a exocitose jogou fora. Desculpa. Então, o 5 vai continuar sendo o 5, tá? Vamos lá, então, para o primeiro. O que que acontece para que essa célula de defesa consiga reconhecer um vírus ou uma bactéria e consiga matar esse vírus ou uma bactéria? Primeira coisa que vai acontecer, essa célula vai ter que englobar, não é? Ela vai ter que colocar naquela vesícula digestiva que a gente acabou de ver. Então, se ela vai colocar naquela vesícula digestiva que a gente acabou de ver, a primeira coisa que ela vai ter que fazer é internalização. Então, aonde que eu acho o processo de internalização? Número 4. Ou seja, pensa comigo. A célula está aqui e a partícula vem aqui, né? O vírus ou a bactéria. Quando o vírus ou a bactéria encosta, primeira coisa, ela vai ter que aderir, depois internalizar. Ou seja, ela vai ter que trazer para dentro dessa célula essa estrutura. Depois que ela começa o processo de internalização, ela vai ter que formar uma vesícula digestiva, que também nós podemos chamar de fagossomo ou fagossomas. Então, anota aí em fagossomo ou fagossoma. Coloca assim, ó. Fagossomo igual vesícula digestiva. Para você não ficar na dúvida, porque é a mesma coisa. Então, fagossomo é igual vesícula digestiva. Tudo bem? Então, a gente já está começando uma ordem, ó. Primeiro 4, que é a adesão e internalização dessa estrutura. Depois 2, que é a formação do fagossomo, certo? Agora vamos para o 3. O fagossomo já está lá dentro da célula. Redondinho, bonitinho. O que eu preciso? Eu preciso de uma estrutura que venha e jogue substância digestiva dentro dessa vesícula. Jogou substância digestiva na vesícula, ela vai digerir. Então, o que é? Ou como é o nome da estrutura que joga a substância digestiva lá? Lisossomo. Então, o que acontece? Esse é adesão e internalização, formação do fagossomo ou vesícula digestiva. 3, fusão do lisossomo ao fagossomo. Então, vai acontecer o processo de digestão. E depois, número 1, entrou o lisossomo? Digere. Digeriu. O que vai acontecer depois? Absorve o que é bom para a célula. Joga fora o que é ruim para a célula. Então, o último vai ser exocitose. Então, se a gente viu essa ordem, a resposta certa é letra A. Primeiro, ele reconhece. Depois, ele internaliza. Depois, ele forma a vesícula digestiva. Digere e libera, certo? Então, digeriu. Liberou. Aí, agora sim, essa substância foi, passou pelo processo de degradação todinho da célula, né? Que a gente acabou de falar. Eric. Aline. Tudo bem? Você chegou agora também? Eric. O que nós estamos fazendo? Nós estamos corrigindo a lista, tá? Nós estamos na questão 5 da lista. A questão 1, 2, 3 e 4 já está gravada. Depois, só vocês assistirem, que as explicações vão ficar todas lá, tá bom? Vai ficar disponível no portal de vocês. E eu também vou colocar no meu canal, lá no YouTube, para vocês conseguirem ver as correções de questão por questão. Tudo bem? Então, vamos lá. De novo. Só vou explicar aqui rapidinho, para a gente ver essa ordem. Então, primeira coisa. Número 4. Ele chega, ele adere e internaliza. Depois que ele internaliza, vai formar o fagossomo, ou essa fagossoma, né? Que é a estrutura ou vesícula digestiva. Depois, chega o lisossomo. O lisossomo digeriu, degradou, agora ele absorve o que ele precisa, libera o que não precisa, tá? O Eric está perguntando aqui, só um minutinho. Não. Pode deixar tudo no carderno? Pode, Eric. Se você conseguir, tira uma foto da correção no caderno, e sobe lá no Google Classroom, tá? Ou manda por e-mail. A Isabela está perguntando, não, professor, a letra... Cadê? Professor, a letra B da questão 4. A letra B da questão... Só um minutinho, Isabela. Eu vou voltar lá. Opa, será que eu pulei a B? Então, vamos voltar lá. Ah, verdade. Eu pulei a questão B. É verdade. É isso mesmo. Então, peraí. Só para a gente finalizar. Todo mundo entendeu a 5? Essa 5, então, é um processo, né, que vai ser de entrada, de gestão da estrutura e liberação, tá? Ótimo. Então, tá. Então, vamos voltar lá na B, que eu pulei a B. Eu acho que eu esqueci de fazer o slide da B. Mas eu leio ela aqui e faço agora com vocês. A questão B dá 4. Voltando, então, na B dá 4. Ela fala o seguinte. Qual das figuras poderia representar a participação da célula do pâncreas na metabolização de açúcares e qual delas poderia apresentar a ação do macrófago em um ferimento infeccionado? Justifique. Ah, ótimo. Então, ele tá perguntando duas coisas. Qual dessas células é o macrófago? Professor, o que é macrófago? Macrófago é uma célula de defesa que procura bactéria, vírus e outros micro-organismos dentro do nosso corpo para degradar ele, destruir. E uma célula do pâncreas é uma célula produtora de substâncias, né? Então, primeira coisa. Qual das figuras poderia apresentar a participação da célula do pâncreas na metabolização de açúcar? É a figura número 1. Por que é a figura número 1? Porque essa estrutura, ou essa imagem da figura número 1 é a produção de substâncias. Eu falei que nessa número 1, né? Que é esse processo aí de liberação ele pode liberar um hormônio. Lembra que o pâncreas libera um hormônio que tem relação com açúcar? Não é? Esse hormônio, que é a insulina, que tem relação com açúcar ele é liberado exatamente desse jeito que a gente tá vendo no número 1. Produz dentro da célula ela entra, ou a célula coloca dentro de uma estrutura ali, de uma vesícula chega na membrana e libera para o lado de fora para cair na corrente sanguínea, tudo bem? Então, a número 1 representaria a célula do pâncreas. Qual representaria o macrófago? Macrófago seria representado pela figura 2. Por quê? Vamos supor que essa célula achou uma bactéria ou achou um coronavírus, né? Tá na moda. Ou achou um coronavírus. O que vai acontecer? Ela vai colocar esse coronavírus para dentro da célula e degradar ele. Para que ela consiga degradar, ela precisa trazer para dentro da célula. Que é o que tá acontecendo na figura 2, né? Que pode ser uma endocitose ou pode ser uma fagocitose. Em que ela busca essa estrutura para degradar essa estrutura, né? Então, pâncreas figura 1, macrófago figura 2. Tudo bem? Ok? Obrigado por ter me lembrado, que eu acho que na hora que eu fui montar aqui as respostas, faltaram. O Ediane. Ediane, qual que é a dúvida? Pode colocar aí. Qual parte você não entendeu? Da fagocitose, da apinocitose, da questão 1, da questão 2? Pode colocar qual foi o ponto que eu tento explicar de novo. Tá bom? Então, pâncreas. O que que acontece com o macrófago? O macrófago é uma célula de defesa. Essa célula de defesa, ela é uma célula que ela é uma célula, vamos supor, vamos falar melhor, né? É uma célula de busca ativa. O que que é uma célula de busca ativa? Uma célula que sai pela corrente sanguínea buscando estruturas que são ruins para o corpo. Então, ela busca essa estrutura para degradar essa estrutura. Então, se tiver vírus, se tiver bactéria livre na nossa corrente sanguínea, essa célula, ela vai atrás, buscar de alguma forma. Ela consegue entrar na musculatura, ela consegue sair do vaso sanguíneo, entrar no vaso sanguíneo. Então, ela consegue realmente passar por todas as estruturas do nosso corpo buscando patógenos, ou seja, vírus ou bactéria. E quando ela acha, o que que ela faz? Ela produz um alongamento da membrana, engloba essa estrutura, traz para dentro da célula e digere. Quando ela digere essa estrutura, aí ela matou o vírus ou matou a bactéria. Então, quando a gente tem uma doença viral, por exemplo, vamos com o coronavírus. O que que vai acontecer? Eu preciso que os meus macrófagos estejam bem, por isso que estar saudável é tão importante. E eles vão buscando esses vírus no nosso corpo quando ele acha, ele degrada. Quando ele acha, ele degrada. Então, ele vai degradando ao decorrer do tempo, enquanto ele procura. Tudo bem? Tá, eu posso ensinar, Jan, técnica de aprendizado. É muito bom. Uma das técnicas que eu gosto muito é revisão. Eu vou terminar e aí eu explico para vocês uma dessas técnicas, tá bom? E para estudar em casa, é extremamente importante essa técnica. E aí eu vou mostrar para vocês agora como que faz, tá? No final da aula eu falo um pouquinho sobre essa técnica aí. Ela faz um armazenamento junto com a exterminação? É. Júlio, é. Ela primeiro engloba, traz para dentro. Trouxe para dentro da célula, um monte de enzima digestiva vai em cima dessa estrutura e degrada ela todinha. Tá? Então, primeiro, ela traz para dentro da célula e extermina. Tudo bem? Ela não vai armazenar. Ela só vai trazer para dentro da célula para degradar, realmente. Ela não armazena, tá? A célula vai armazenar outras coisas. Vai armazenar gordura, armazenar alguns tipos de proteína. Mas vírus, os patógenos, ela traz para dentro e degrada na hora. Então, vamos lá. Vou pular para a próxima questão, senão a gente demora muito. Mas pode ir perguntando aí que eu vou responder. Ó, na questão 6, vamos lá, questão 6. Ó, muito parecido com a outra que a gente acabou de fazer. Observe o esquema abaixo que representa um processo realizado por algumas células eucarióticas. Lembra a célula eucariótica? Que tem núcleo, né? Qual das células humanas abaixo realiza tal processo? Olha para você ver, então. Ó, casou muito bem. Nem lembrava que essa questão era a próxima. Você tem ali uma estrutura que pode ser um vírus, certo? Que é essa bolinha pretinha. Essa bolinha pretinha é reconhecida pela membrana plasmática. Dá uma olhada, olha para você ver que perfeito que vai encaixar agora no que a gente estava acabando de falar. Vai encaixar perfeitamente. Essa estrutura, então, a célula reconhece ela. Está vendo que essa estrutura desse vírus se encaixa perfeitamente no receptor dessa célula? Ele vai começar a alongar a membrana plasmática. A membrana plasmática se alonga em volta dele e traz ele para dentro da célula agora, fazendo um processo de fagostose, fazendo um fagossoma, né? Que agora essa estrutura vai ser digerida. O que que acontece? Qual célula faz isso? Primeiro, glóbulo vermelho faz isso? Não. Glóbulo vermelho é célula de respiração, transporta gás, que é CO2 e oxigênio. É macrófago? Macrófago, célula de defesa. Célula de defesa faz isso o tempo inteiro, sem parar. Quando forma essa última estrutura do lado direito, que é esse fagossoma, esse fagossoma, ele é digerido. Chega um monte de enzima digestiva do lado, entra lá na estrutura, dentro da estrutura, e digere toda essa estrutura viral. Ah, professor, então por que que um vírus consegue infectar meu corpo? Porque às vezes o vírus rompe essa estrutura, esse fagossoma, antes do lisossomo chegar. Aí sim ele invadiu a célula, tá? Letra C. É uma plaqueta? Não, não é uma plaqueta. O que que é uma plaqueta? A plaqueta é um pedaço de célula que vai servir para o processo de coagulação. É um neurônio? Não. Neurônio é uma célula de armazenamento de informações, né? É uma fibra muscular? Também não. Então, uma fibra muscular é uma célula extremamente longa, que não consegue fazer esses processos aí de fagostose. Então, qual que é a resposta? Resposta é letra B, macrófago. Então, isso daqui entra perfeitamente naquilo que a gente acabou de falar, que a membrana plasmática reconhece a estrutura e permite a entrada dela. Se ela vai ser degradada ou não, aí é outro assunto, né? Se for um macrófago, que é uma célula de defesa, a intenção dele é degradar, né? O quanto mais rápido possível. Alguns vírus conseguem ser mais rápidos que esse processo de degradação e infectam a célula. Infelizmente. Assim que acontece. Vamos lá. Tá, tudo bem, então. Ok? Certinho? Alguma pergunta sobre essa número 6? Essa número 6 é muito legal, porque ela encaixa perfeitamente naquilo que a gente acabou de falar ali atrás. Ela vai conseguir passar a entrada, vai permitir a entrada dessa substância para fazer a degradação dessa substância. Ótimo. Então, vamos lá. Próxima. A próxima questão é a 7. Eu vou ler ela com vocês e aí a gente resolve junto. Observe o diálogo a seguir. Aula de Biologia Celular. Peraí, deixa eu só ver aqui. O que a Bruna perguntou. Professor, esse processo se engloba na permeabilidade seletiva? Não. A permeabilidade é a entrada de substâncias através da membrana. Enquanto ela passa pela membrana, né? Nesse caso aqui, é um processo de fagocitose. Você tá vendo que a membrana forma uma vesícula redondinha, né? Então, a permeabilidade seletiva é quando uma substância passa por dentro daquela proteína que a gente falou, que é a estrutura, a proteína transmembrana. Esse caso não é um tipo de permeabilidade seletiva, tá? É um caso de digestão celular e não permeabilidade seletiva, tá, Bruna? Então, vamos lá. Aula de Biologia Celular. O que era mesmo o complexo de Golgi? Aí a célula fala. E quando eu era criança, meus amigos me chamavam de ameba. E aí o psicólogo fala. Faz muito tempo que você tem esse complexo? O que é um complexo de Golgi? A gente não chegou nessa parte na sala, mas ele é uma das organelas. O núcleo é uma organela, lembra disso? O complexo de Golgi é outra organela. E essa organela, ela tem função de empacotar substâncias que serão mandadas pra fora. Por exemplo, uma célula do pâncreas que produz hormônio, o complexo de Golgi empacota esse hormônio e manda esse hormônio pra fora. Então, ela é uma organela que tem essa função de empacotar. E a pergunta aqui é o seguinte, ó. Organelas são pequenas estruturas presentes no citoplasma da célula. Sob as características e funções dessas análises afirmativas a seguir. Então, vamos lá. Quais são essas afirmativas? 1. O retículo endoplasmático é constituído por uma rede de tubos e bolsas membranosas. Pode ser do tipo liso ou não granuloso. E rugoso ou granuloso, certo, né? Pode ser retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático não rugoso. O rugoso pode ser chamado de granuloso e o liso pode ser chamado de não rugoso. Tá ok até agora. O não granuloso, ou seja, o retículo endoplasmático liso, sintetiza esteroides e fosfolipídios. E o granuloso, ou seja, o rugoso, se encarrega de produção de certas proteínas destinadas à exportação. Perfeito. Certíssimo essa daqui. 2. O complexo de Golgi, ou Golgiense, é formado por um conjunto de bolsas membranosas, denominadas cisternas ou vesículas, localiza-se geralmente próximo ao núcleo e ao retículo endoplasmático não granuloso e produz proteínas e polissacarídeos como hemicelulose presente nas cápsulas bacterianas. O complexo de Golgi, ele não produz proteína. Então, isso é um ponto marcante. Lembra que em sala de aula a gente comentou que quem produz proteína é o retículo endoplasmático rugoso. Lembra disso? Então, essa está errada. Questão 3. Os peroxissomos são organelas membranosas encontradas em células eucarióticas. Essas organelas são envolvidas na oxidação de ácidos graxos, processo conhecido como beta-oxidação. O que é oxidação? Oxidação é degradação. Só um minuto. Fecha a janela aqui que está chovendo. Oxidação é degradação. Então, essa estrutura auxilia no processo de degradação, certíssimo. Peroxissomo é muito parecido com lisossomo. O que são os dois? Os dois são substâncias de digestão, enzimas digestivas. A questão 4 vai falar o seguinte, ó. Na questão 4, as mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração celular aeróbica. Em geral, tem forma de um bastonete, sendo constituída por duas membranas lipoproteicas. Uma externa lisa e contínua, outra interna com invaginações, que formam cistas mitocondriais. Perfeito. A gente vai ver em sala de aula depois que mitocôndria é uma estrutura para produção energética, que tem a ver com respiração aeróbica, com gasto de oxigênio. E a 5 fala o seguinte, opa, passei aqui demais. E a 5 fala o seguinte, os lisossomos são pequenas vesículas esféricas membranosas, ricas em enzimas digestivas encontradas em todas as células, desde as procarióticas até as eucarióticas. Estão relacionados à função de degradação de bebidas alcoólicas e digestão intracelular. Tem uma coisa nessa daqui que está um pouquinho errada só. Então, tem que ter muito cuidado. O que é essa estrutura que está um pouquinho errada aqui? É a função de degradação de bebidas alcoólicas, que é uma coisa tóxica para a célula. Estruturas que são tóxicas para a célula, elas são degradadas por um peroxissomo e não por lisossomos. Então, observe que ele colocou um detalhe mínimo aqui para que a pessoa se confundisse em relação à digestão, tá? Então, vamos lá. Então, quais são as verdadeiras, as corretas? A número 1, a número 3 e a número 4, certinho? Então, essas daqui são corretas em relação ao que a gente acabou de falar das organelas. A gente não viu todas as organelas em sala ainda, mas essa daqui era uma daquelas que eu falei que ia colocar para vocês darem uma olhadinha, uma pesquisada, tá? Alguma dúvida nessa daqui até o momento? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tá tudo tranquilo? Então, tá bom, então. Então, vamos continuando aqui. A próxima questão é a questão 8. A questão 8 fala o seguinte, ó. As células procariontes são reconhecidas como aquelas que não possuem material genético delimitado por um envoltório nuclear. Perfeito? Lembra que a gente comentou em sala de aula que célula procarionte, que é bactéria, ela tem material genético. Só que esse material genético, ele não é protegido por uma carioteca. Sobre os procariontes, é possível afirmar que contém apenas. Então, o que uma bactéria tem? Ele quer saber de procarionte, bactéria. Ela tem complexo de Golgi e ribossomo? Lembra que bactéria não tem nada na estrutura dela de organela? Então, ela não tem complexo de Golgi. Ela tem ribossomo e parede celular? Ribossomo é uma substância, uma enzima que produz proteína. Bactéria tem produção de proteína? Tem. Bactéria tem parede celular? Tem. Então, bactéria tem ribossomo e bactéria tem também parede celular? Letra C. Retículo endoplasmático e parede celular? Retículo endoplasmático é uma organela. Bactéria não tem? Organela. Mitocôndria e plasmídio? Mitocôndria é organela. Bactéria não tem organela. Plasmídio ela tem? Tem. O que é plasmídio? É um DNA extra. É um DNA que traz vantagens para a bactéria que tem plasmídio. Não são todas as bactérias que têm plasmídios. Algumas têm, outras não. Mas, se você quiser anotar aí no seu caderno, plasmídio é um DNA extra. É um DNA a mais que essa bactéria vai conseguir de algumas formas diferentes. Que depois a gente vai comentar um pouco sobre isso. Quando a gente for falar de bactéria, um pouquinho lá mais para o final da matéria. Tá? Alguma dúvida? Nessa daqui? Essa é bem simplesinha. Ela está falando só de organelas e da estrutura da própria célula. Tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se não, avisa aí que eu vou continuar. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Estão de boa, então. Então, vamos continuar. Questão 9. A questão 9 é muito legal. Falei dela em sala de aula, hein? 9. O citoesqueleto é uma estrutura celular, uma espécie de rede, composta por conjunto de três tipos diferentes de filamentos proteicos. O esquema abaixo mostra esses três filamentos. Observe-os. Então, vamos lá. O que que é, o que que são, na verdade, esses filamentos, então? Você tem, nós temos três tipos diferentes. Olha aí pra você ver. Número 1, número 2, número 3. Que vai estar do lado de dentro da membrana plasmática. Lembra que eu falei? Que vai deixar a célula sempre redondinha, ou longa, ou mais achatada. Então, essa estrutura é o que vai dar o formato pra célula. Que é um citoesqueleto. O próprio nome já fala. Citoesqueleto. Considerando o assunto abordado e a figura apresentada, analise as alternativas abaixo e assinale a que apresenta uma função de 2, tá? O que que vai ser, então, essa função de 2? 2, aqui, o que ele tá mostrando é... Nós temos ali no número 1, uma estrutura bastante simples, que é formada por essas pequenas bolinhas lá. Essa imagem, não. Essa imagem aqui não tem lá no que eu coloquei. Lá naquela que eu coloquei no Classroom, tem mostrando o citoesqueleto, né? Depois você joga no Google aí, citoesqueleto. Você vai ver que tem uma estrutura marcando a estrutura da célula, por lá de dentro, como se fosse uma rede, né? Segurando a célula. Ó, então, nessa número 1, vai mostrar uma estrutura muito simples, formada só por um único complexo. Nessa 2, observe que nessa 2 aqui, ele vai mostrar, na 2, uma estrutura mais complexa, que são duas estruturas entrelaçadas entre si. E no 3, ele vai mostrar apenas dois complexos, né? A gente vai ver isso na sala depois, tá bom? Mais tranquilamente, mais a fundo. Que vai dar uma estrutura ali pra célula, que também é a estrutura de fibra. Então, ele vai falar, ó, considerando o assunto abordado, a figura representada, analise a alternativa abaixo, assinale a que apresenta uma função do número 2. Essa número 2, ela vai fazer um entrelaçamento entre as estruturas. Se ela faz esse entrelaçamento entre as estruturas, o que que tá acontecendo em 2? A, é o movimento dos cílios e flagelos. B, migração dos cromossomos na divisão celular. C, manutenção das organelas e do núcleo em seus lugares. E por último, que é AD, deixa eu ver aqui, que tá atrapalhando aqui pra ver. Fala sustentação, só um minuto. Sustentação para membranas plasmáticas. Então, quando ele mostra todas essas daí pra gente, ele quer saber o que que essa B, que tem essas pontinhas ali, estão fazendo. O que que ela faz, então, essa B? Ela vai fazer a manutenção das estruturas internas da célula na posição correta, certo? Essa 1, que é a mais fininha, ela faria a movimentação dos cromossomos. Essa 3, olha pra eu saber como ela é mais uma estrutura mais... Tem duas aí, né? A beta e a alfa. O que que ela faz? Ela vai auxiliar a movimentação dos cílios e flagelos, tá? Então, a estrutura número 2, ela tá vendo que tem essas pontinhas? Essas pontinhas vão auxiliar no processo de fixação das organelas no local correto. Pra que essas organelas não fiquem todas balançando lá dentro da célula. Quando essa célula, então, que é cheia de água, consegue fazer as estruturas lá. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na próxima. A questão 10 é uma questão discursiva que eu coloquei pra vocês escreverem, né? Então, vocês iam escrever com a palavra de vocês. Então, tem várias formas de escrever essa questão 10. O que que acontece? Vamos lá. A questão 10, a pergunta é... O núcleo é a principal organela que uma célula pode ter, pois tem diversas funções extremamente importantes. Descreva quais são as características nucleares importantes e indique por que esta é uma organela tão importante. Então, vamos lá. Nessa questão 10, dê uma olhada que aqui eu coloquei o que tá lá no slide, né? Lá no que eu subi pra vocês. Quais são as estruturas? A gente ia citar cromatina, nucleoplasma, nucleolo, o poro, envoltório nuclear. Então, eu vou citar quais são essas estruturas. Depois, descreva quais são as características nuclear. Quais são as características da estrutura nuclear? Bicamada lipoproteica, que delimita e dá forma pro núcleo. Local onde estão os cromossomos. Protege o material genético celular, né? Impedindo a degradação. Então, ocorre o início da síntese proteica dentro do núcleo, né? Então, quais são as características nucleares? São as estruturas. Qual é, então, ou por que ela é tão importante? Ela é importante porque ela protege o material genético, impedindo a degradação. Ocorre síntese proteica. Armazena os cromossomos, né? Que é o material genético. Então, nessa daqui, todas as informações são aquelas que nós comentamos em sala de aula e estão lá no classroom. Tudo bem? Até agora? Então, essa daqui, bem fácil, bem tranquila. Só mostrando características lá da estrutura do núcleo. De boa? Todo mundo tá lembrando certinho essas estruturas? Essas funções? Responde aí, manda aí. Tranquilo, tranquilo. Fala, Isabela. Isabela, lá naquela, lá na plataforma, lá no classroom que eu coloquei lá pra vocês, tem várias abas, né? Tem várias abas, né? Uma aba é atividade, a outra são as aulas, a outra eu coloquei o link de alguns vídeos pra vocês assistirem. Então, tem quatro abas de conversa lá. Então, tem quatro abas de conversa lá. Lá na aba atividade, só tem atividade. Agora, na outra, que chama mural, lá tem várias estruturas. Tanto que eu subi aula, tanto em PDF, quanto em PowerPoint, pra ficar fácil pra quem tá mexendo no celular. Porque quem tá no celular consegue ver em PDF, né? Em PowerPoint, às vezes, não consegue. Mas consegue ver em PDF. Você tenta lá de novo depois. Se não conseguir, você me avisa que eu mando o PDF. Ou se algum amigo seu conseguiu baixar o PDF, pede pra ele te mandar os poros também. Os poros da carioteca são uma característica da carioteca, marcantes da carioteca, né? Ótimo, Janaína, é isso mesmo. Os poros são parte fundamental. Faz assim. Só aparece a primeira página, tá? Alguém que tá aqui assistindo a aula, que conseguiu baixar o PDF, será que pode mandar lá no grupo, por favor, esse PDF? Se não conseguiu, me avisa que eu encaminho pra vocês. Tá bom? Alguém pode fazer isso? Alguém pode baixar e mandar esse PDF lá? Se alguém conseguiu baixar o PDF da aula, me avisa aí, tá? Porque aí, eu sei. Tá, obrigado, Michele. Ó, a Michele falou que vai mandar lá no grupo pra vocês o PDF da aula. Então, vamos lá. Próxima questão. Na próxima... Posso passar? Então, vamos. A próxima questão, que é a questão número 11, ela fala o seguinte, ó. A membrana plasmática, assim como a carioteca, é uma membrana formada por vários componentes, que desempenham funções únicas para a célula. Descreva quais são os componentes da carioteca e qual a importância e característica de cada um deles. Qual que é a diferença dessa questão pra questão passada? Na questão passada, eu vou voltar aqui, eu pedi pra falar quais são as características nucleares e por que que essa organela é tão importante. Então, você só citaria, por exemplo, no núcleo tem cromatina, nucleopasma, retículo endopasmático. Só citar um nome. Agora, nessa questão 11, eu quero que você explique o que é cada uma delas. Por exemplo, descreva quais os componentes. Primeiro componente, bicamada lipoproteica. Essa bicamada lipoproteica é a estrutura chamada de carioteca, que dá forma obrigatória ao núcleo redonda ou ovoide. Existe nessa carioteca uma parede interna que se encontra formada por um citoesqueleto que vai dar a característica redonda. Existe a presença dos poros, aí você vai explicar o que é o poro. O poro é um complexo de proteínas que permite ou seleciona a entrada e a saída de substâncias. Vai falar cromatina. O que é a cromatina? Cromatina é um material genético celular que pode estar em forma de compactada ou descompactada. Você vai falar do nucleolo. O que é o nucleolo? Uma massa densa de RNA ribossômico que fica dentro do núcleo como se fosse um estoque de RNA ribossômico. Nucleoplasma. O líquido que preenche todo o núcleo que é rico em... A estrutura do nucleoplasma é rico em ATP, vai ser rico em bases nitrogenadas, grupos fosfatos, açúcar, né? Então, nessa aqui, número 11, eu quero que... Ou queria, né? Já que a atividade já passou, que vocês colocassem cada um dos itens e colocassem a explicação do que cada um desses componentes traz, né? Para a gente entender qual é a grande importância dessa estrutura do núcleo. Tudo bem? Então, essa daqui tinha o conteúdo no caderno, tinha o conteúdo no slide, estava tudo tranquilo, né? Alguém ficou com alguma dúvida nessa? Pode colocar, Janaína, na 11, cromossomo entra também? Entra. Se você colocar a cromatina, que é o DNA, ela pode estar em forma de cromossomo ou forma de cromatina, compactado ou descompactado, né? Ah, tá. Entendi, Isabela. Mas aí, agora... Peraí. Quem falou que vai mandar? Quem falou que vai mandar? A Michelle falou que vai mandar e agora vai ficar mais fácil, tá bom? Mas estava... Essa parte estava no caderno, mas agora vai ficar bem mais fácil que ela vai mandar o slide... O slide para vocês, tá? Se não conseguirem, vocês me avisem de novo, tá bom? Eu vou depois colocar uma outra aula, uma explicaçãozinha rápida de síntese proteica que eu já gravei para vocês e eu vou colocar também essa semana junto com a nova atividade, tá? Aí vai ficar mais claro lá. E vou colocar slide também, slide novo. Ah, obrigado, Júlio. Então, a Michelle já mandou lá. Ó, eficiente, hein? Vamos lá. A última questão, ela fala o seguinte, ó. Questão 12. O DNA dentro da célula precisa estar organizado de uma forma específica para que a célula possa manter seu metabolismo básico ao decorrer do seu tempo de vida. Explique quais... Não, explique... Quais são essas formas... Isso, tá errado aqui, ó. Explique quais são essas formas em que o DNA pode ser encontrado dentro da célula como e para que serve o DNA nesse formato. Então, são duas coisas diferentes, tá? Lá no Google Class fala que já excedeu a quantidade de downloads. Eita, meu pai. Esse tipo de aula já... Ah, tá. E aí, Kelly. Nossa. Reforça aqui, Kelly. Particular. Ó, Janaína, eu vou dar uma olhada. Aí, ó. O Júlio tá falando que dá para baixar pelo computador. Janaína, se tiver sem computador, pede para alguém da sua turma te mandar. Pode ser? Porque talvez seja isso. Pelo celular. Talvez ele... O aplicativo limite. Vamos lá, então. Essa questão 12, eu perguntei para vocês qual... Ah, só antes de responder a 12. Pessoal, quando tiver, manda lá no grupo, tá? Quem tiver igual a Janaína que não conseguiu baixar, tanto na minha aula quanto dos outros professores, manda no grupo. Pessoal, não consegui baixar isso, não consegui baixar aquilo, porque aí o grupo vira essa estrutura de compartilhamento de informação, né? E de arquivo. E aí fica muito legal, fica muito mais fácil para todo mundo, tá bom? Então, a questão 12 fala, de novo, para explicar como que é a diferença, então, do material genético dentro da célula. Como que esse material vai ficar? Esse material é a cromatina. A cromatina, ele pode ficar totalmente compactado, enrolado, que é para proteger o DNA, ou ele pode ficar desenrolado, que é para usar esse material para fazer a síntese de proteína. Então, quais são as duas formas? Olha aí que eu coloquei na tela para vocês. Eucromatina é a parte menos compactada, ou seja, o DNA está descompactado. Para que serve esse DNA descompactado? Para a síntese de proteína. Depois, ele pode estar em outro formato, que é a heterocromatina. Para que serve a heterocromatina? É uma parte em que o DNA está muito compactado, ou seja, ele está ali como forma de proteção do material genético. Então, esse material genético está protegido, tudo bem? Ele não está mais livre, aberto, ele está extremamente protegido. Então, quais são as duas formas que nós conseguimos encontrar o DNA dentro da célula? Forma de eucromatina e forma de heterocromatina, ou seja, ele está compactado ou ele está descompactado. Só isso. muito básico essa questão 12, bem simplesinha. Essa questão 12 a gente consegue responder ela bem rapidamente, mas é isso aí. Pessoal, então, nós chegamos aqui à nossa última questão, que é a questão 12, e eu queria ver com vocês, tem mais alguma dúvida? Tem mais alguma pergunta? Vocês, voltei, oi, vocês conseguiram tirar todas as dúvidas que vocês tinham sobre as questões, sobre as informações dessa primeira lista que a gente fez? Me responde aí. Ah, vou falar. Tudo certo? Então, tá. Deixa eu só, ah, fiquei na dúvida, na 12. Então, a 12, Júlio, o que que eu tinha pedido lá? Para você mostrar quais são as duas formas que o DNA pode ser encontrado dentro da célula, dentro do núcleo, né? Lá dentro do núcleo, nós temos a forma de cromatina, é o DNA. Então, cromatina é outro nome para o DNA. E ele pode estar de duas formas. Ele pode estar desenrolado, ou seja, se ele estiver desenrolado, é porque tem várias enzimas que estão lendo esse DNA para produzir proteína. Então, ele está sendo utilizado. Então, quando ele está nessa forma de eucromatina, ele está desenrolado, descompactado. Por que que ele está nesse formato? Para síntese de proteína. Se ele não estiver sendo utilizado para síntese de proteína, ele vai enrolar todo e compactar. Quando ele compacta, ele fica em formato de eterocromatina, que eu também posso chamar de cromossomo. Esse cromossomo está altamente compactado. Então, as enzimas não conseguem ler. Se as enzimas não conseguem ler, ele está naquela forma de eterocromatina, ou seja, compactado, para proteção do material genético. Tudo bem? Então, forma de eucromatina, o DNA está descompactado, está sendo utilizado. Eterocromatina, ele está altamente compactado, enrolado, para proteger o material genético. Ficou claro? Isabela, a forma circular e a forma linear é a diferença do material genético entre uma bactéria e uma célula eucariótica, né? Então, na verdade, só confundiu as perguntas. Se eu tivesse perguntado como está o DNA dentro de uma bactéria, você podia colocar em forma circular, não tem pontinha solta. Como está o material genético dentro de uma célula eucariótica, ele está linear, né? Então, essa é a diferença. Então, na verdade, eu perguntei só como o DNA estava dentro do núcleo, né? Que pode ser eucromatina desenrolado ou heterocromatina, compactado. Essa resposta que você colocou é em relação ao DNA de uma bactéria e o DNA de uma célula eucariótica, tá? Então, tá bom. Então, vamos lá. Mais alguma pergunta, gente? Eu posso passar para a dica da Ediane aqui? Então, tá. A Isabela falou que entendeu, a Janaína falou que entendeu. Então, vamos lá. A Ediane perguntou alguma dica como que a gente faz para melhorar o estudo em casa, né? Porque esses dias nós vamos ficar muito em casa. Então, então, como que a gente faz para melhorar esse estudo em casa? Sim, Isabela, nessas próximas, eu imagino, duas semanas, nós vamos ter aula nesse mesmo horário, tá? Aí, assim que liberar, a gente volta para a sala de aula, mas, enquanto a faculdade pedir para a gente fazer desse formato, toda segunda-feira nesse horário, tá? Então, vamos lá. Ediane, tem uma técnica que eu gosto muito de estudar em casa, que é a técnica da revisão. Como que você faz para revisar? Primeira coisa, o que você vai fazer? Você vai escolher os conteúdos que você vai estudar por dia. Então, por exemplo, hoje eu vou estudar biologia celular, vou estudar química e vou estudar estatística. Então, eu vou separar uma hora, uma hora e meia para cada um dos conteúdos e você vai estudar aquele conteúdo durante aquela uma hora e meia, tá? Então, por exemplo, você vai colocar seu relógio para despertar a cada meia hora dessa uma hora e meia que é o tempo que você vai levantar para tomar água e para ir ao banheiro, por exemplo. E esse tempo de tomar água e ir ao banheiro é no máximo uns cinco minutos, então é muito rápido. Então, o que você vai fazer? Nessa meia hora que você tem para estudar essa matéria antes de você levantar e ir para o banheiro, você vai estudar, desliga o celular, deixa o celular de lado, não olha, foca na matéria. Esses dez minutinhos que você vai levantar para ir ao banheiro para tomar água e você pega e dá uma olhadinha no celular e vê se tem alguma coisa rápido, tá? Então, o que você vai fazer? Estuda meia hora sem parar. Essa meia hora ela pode ser matéria em que você desculpa pode ser matéria que você está lendo e está fazendo resumo, tá? Então, eu gosto muito de fazer resumo, então eu vou lendo e fazendo resumo. Senhor, pode ser vídeo aula? Pode ser vídeo aula. Você vai assistir e fazer o resumo. Fez isso no primeiro dia? Você estudou uma hora e meia uma matéria, uma hora e meia outra matéria, uma hora e meia outra matéria. Claro, isso se você tiver tempo, tá? Você pode reduzir essa uma hora e meia em outros horários picados, tudo bem? Estudou tudo isso? No próximo dia, quando você for começar a estudar, você escolheu outras matérias para estudar no próximo dia, tá? Não são aquelas três de ontem, são outras. Antes de começar a estudar, você vai pegar o resumo que você fez no dia anterior e você vai ler o resumo, tá? O nosso cérebro, ele entende o segundo, entende o seguinte, essa é a técnica de repetição. Se você está estudando a mesma coisa dois dias seguidos, três dias seguidos, significa que você precisa aprender aquele conteúdo. Então, o seu cérebro, cada vez que você faz uma revisão, ele entende que aquele conteúdo precisa ficar armazenado dentro do cérebro. por isso que quando eu falo dos alunos, ah, professor, eu posso estudar um dia antes da prova? Você pode? Você vai estudar um dia antes da prova. Você vai decorar aquele assunto. Quando chegar no dia da prova, você decorou o assunto. Mas se você está estudando em casa e você revisa duas ou três vezes o mesmo assunto em dias consecutivos, o seu cérebro entende que aquele assunto é importante, que ele tem que ficar armazenado no seu cérebro. Então, você consegue agora aprender o assunto. Essa é a diferença de decorar e aprender. Então, o que você pode fazer? Vamos supor que na segunda-feira, hoje, você estudou o meu conteúdo e fez um resumo. Amanhã, é obrigatório que você leia esse resumo. Isso na terça-feira, né? Na quarta, você pode pular. Não precisa ler o resumo mais. Na quinta, você lê o meu resumo de novo. Entendeu? Então, isso vai aumentando em dias até você ver que quando você olhar para o resumo, você já sabe todo aquele conteúdo. Porque você leu aquele resumo várias vezes. Então, resumo, gente, é resumo, tá? Resumo é resumo. Resumo não é 15 páginas, porque tem gente que faz resumo colocando até o ponto, a vírgula que a pessoa está falando. Não, isso não é resumo, isso é transcrever. Resumo pode ser em formato de esquema, resumo pode ser em formato de tópico, tá? Então, resumo é resumo, tudo bem? Então, façam isso. 24 horas, você lê de novo o resumo, depois 72 horas, depois você vai aumentando a distância entre o tempo. Uma coisa, uma dica para quem quer concurso, tá? Para quem quer concurso, depois que você estuda o resumo, você vai responder questão, tá? Igual essas questões que eu passei para vocês de lista. E aí você, além de ler o resumo, você fixa o conteúdo porque você consegue resolver questões com esse conteúdo. Tudo bem? Tá? Na próxima aula, eu posso dar outra dica de estudo. O que nós vamos fazer, então? Amanhã, eu vou subir uma atividade nova, eu aviso lá no grupo, vou subir uma aula nova, uma videoaula nova, eu só estou esperando o pessoal da faculdade me mandar essa videoaula. E aí, na próxima segunda, a gente tem aula de novo, fazendo toda a nossa revisão, revisão, tá vendo? Revisão, falando sobre conteúdo, sobre atividade novamente, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre a videoaula que eu gravei, tá? A videoaula é uma videoaula bastante curtinha, ela tem 10 minutos, mais ou menos, é sobre síntese proteica, eu vou subir ela para vocês amanhã. Pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Se tiver tudo tranquilo, a gente vai encerrar por hoje, tá? Para vocês irem descansar. Quem fez atividade, não conseguiu subir no classroom, pode mandar por e-mail, ou se não conseguiu, também por e-mail, porque se a internet estiver muito ruim, né? manda por WhatsApp, a foto, alguma coisa. Ah, professor, não consegui de nenhum desse jeito. Você guarda a atividade bonitinha na sua casa, quando a gente voltar para a faculdade, você vai mostrar todas elas e vai valer da mesma forma, tá? Gostaram da aula? Foi esclarecedora? Foi boa a aula? Deu para entender? Tudo bem? Se deu, tudo bem? Ótimo. A gente volta, então, na próxima segunda-feira, tá? Vai me avisando aí se foi tudo bem. Obrigado. Alguém falou que entendeu a matéria bem? Alguém falou que a explicação foi muito boa, que deu para entender melhor? Fiquei ótimo. Fico muito feliz, então. Obrigado, Diane. Obrigado, Kelly, pela presença, né? Isabela, muito obrigado. Michelle, obrigado. Tenho que terminar uma aula para amanhã ainda, Michelle. Vou ter uma ótima noite trabalhando. Valeu, Júlio. Para quem já mandou lá na plataforma, não precisa mostrar depois, né? Não, para quem já mostrou na plataforma, já colocou na plataforma, eu vou anotar na minha planilha. Feito, 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 só quem não, que vai mostrar depois para eu anotar na planilha. Valeu, Caio. Tem nada não... O que, Eric? Não entendi. Ah, tem não, tem não, de boa. Só manda a foto ou manda o arquivo, tá? Pode ser por e-mail, pode ser lá no Classroom também, qualquer um dos dois. Forma que você achar mais fácil. Tudo bem, pode ser só as respostas, não tem problema não. Gente, então falou, muito obrigado, estão certinho, vou esperar lá. e eu vou montar essa planilha durante a semana, tá? Pessoal, muito obrigado, então. Eu vou deixar a aula gravadinha lá, tá? Eu acho que ela vai aparecer na plataforma de vocês e depois eu mando o link também que eu vou colocar lá no meu canal para ficar marcado, tá? Essas aulas e essa correção dessa atividade. Qualquer coisa, a gente vai se falando, me mandem o WhatsApp, tá? Me mandem as perguntas que tiver, assim que puder, eu respondo todo mundo. Tudo bem? Tranquilo? Ah, é biologia em foco, eu vou anotar aqui. Biologia em foco, tá bom? É biologia em foco no Instagram, biologia em foco no YouTube também. Lá tem aula falando sobre estruturas celulares, tá? Que eu gravei com a professora Renata. E aí vai ficar mais fácil para vocês estudarem também caso vocês precisem. Ok? Então, tá bom, então. Muito obrigado. Tchau, tchau. E até segunda-feira que vem, tá? A gente se vê na segunda-feira que vem. Valeu, gente. Muito obrigado, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.